Eu queria iniciar citando o deputado Ulisses Guimarães, que se vivesse ainda, certamente ocuparia um lugar de honra nessa solenidade. O senhor Diretas, como aprendemos a reverenciá-lo, disse uma vez, a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria este nome se morresse quando censurada. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondido. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Eu embarquei dentro do avião, aí eu perguntei para um comandante que ia em perto de mim o que era que ele ia levando, por qual o motivo que ele ia me levando. Aí ele falou assim, ó índio, não precisa perguntar muita coisa para mim não, porque senão se você perguntar mais alguma coisa, eu sou capaz de jogar você fora do avião. A palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento. É memória e é história. É a capacidade humana de contar o que aconteceu. Sozinho, subi uma grade, subi uma grade, alguns presos que estão aqui lembram. Quando eu consegui olhar lá embaixo, aqueles cinquenta e poucos presos, a minha visão é que aqueles homens estavam num campo de concentração. Aqueles homens estavam metade vida, eles estavam aniquilados. O peso da tortura transformou aquele sujeito e, quando eu vi todos reunidos, eles eram magros, não podiam usar ponte nos dentes, cabelo por fazer, não podiam usar cinto, todos eles seguravam as calças, não tinha cadastros, andavam se arrastando. Estou, eles todos reunidos, muito parecido com a cena que a gente, que fica na cabeça imaginária de uma criança, de um campo de concentração, as pessoas naquele nível de vida. Não vi meu pai ser torturado. Eu vi o que a tortura fez com meu pai. Ao instalar a Comissão da Verdade, não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. Mas nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la, em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagem, sem vetos e sem proibições. Eu já tinha sido torturada por ele, pela equipe dele, pessoalmente por ele. Choques elétricos no ouvido, nos dedos, nos pés, nas mãos, muito choque na vagina, muito. Então, para nós mulheres, e eu acho que para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta, eu já relatei esse fato. É algo que não é nem nojento, eu não sei escrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Sabe, isso me marcou muito. Me marcou tanto. Eu quero registrar que eu tive muita hemorragia oral e vaginal e fui levada umas duas ou três vezes para o Hospital das Clínicas. Eu me tornei uma mulher estéreo e, depois que eu saí da cadeia do hipódromo, tentei um relacionamento com o companheiro. Infelizmente, não deu certo. O ato sexual se tornou uma coisa, assim, muito difícil para mim. Então, o que eu posso dizer? Me tornei uma mulher estéreo e sem companheira. A nossa postura de hoje, eu repito o que o vereador disse há pouco, não se trata de vingança, não se trata de revanche. Jamais, jamais faríamos o que eles fizeram conosco. No entanto, se a Comissão Nacional da Verdade, se nós, militantes, não levarmos esses fatos, esses fatos são fatos educadores, que vão formar as novas gerações. A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual àqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Esperava passar por aquela situação, tendo em vista que eu escutava que a ditadura acabou, mas não tinha acabado, não. Eu continuei ali dentro daquela situação só por ser amante de um grande professor, Darcy Ribeiro, e por estar lendo, que eu não podia ler, eu fui, dentro do alojamento, fui pego de surpresa, porque eu estava lendo um artigo no jornal falando sobre Darcy Ribeiro, obviamente que o Brizola também era citado, e, de repente, eu estava sendo acusado de pertencer partido político, sendo acusado de ser um subversivo, jurando bandeira para dar minha vida para esse país, e o que eles me deram foi o quê? As burdoadas eram verdadeiras. Hoje eu tenho minha mão um pouco dolorida, a parte direita do corpo meia complicada, o meu joelho não é mais com o anjo. Eu sou sobrevivente, mas libertado não foi. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou. Obrigado. 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 Obrigado.